Música Nós viemos defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender a liberdade de organização, defender a tolerância e a diversidade. O legado que nós temos a ofertar ao país é o da democracia, da participação popular, da organização e da defesa e da pluralidade política. Então, Niterói está aqui, o PT de Niterói está aqui com essa vontade de dizer, não somente para São Paulo, mas para o país inteiro, que a democracia que nós conquistamos a partir da Constituição de 88, ela precisa perseverar, nós precisamos fortalecê-la e precisamos organizar cada vez mais o povo do Brasil. Então, essa é a mensagem da nossa cidade, do Partido dos Trabalhadores Niterói, para o conjunto da população brasileira. Música 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 Música